Leão, horóscopo do dia para o signo de Leão, você tem pela frente um período ideal para inovações, questionamentos, quebra de velhas regras e conceitos obsoletos, ideias e soluções originais, atenção, o Sol, Júpiter, Saturno e Mercúrio estão em Aquário, o signo das correntes e pensamentos vanguardistas dos amigos e projetos em grupo, momento ideal para ser um bom ouvinte para alinhar interesses em prol do bem coletivo, mas é bom checar a agenda e se manter aberto para possíveis mudanças e correções. Com estabilidade em pauta, o aprendizado é surfar com a vida, meu ser de luz, adapte-se ao ritmo acelerado do dia a dia, sinta-se estimulado, trabalhe em equipe para obter melhores resultados, dedique-se ao seu par. Palpite do dia, 9, 17, 24, a cor para você é amarelo e a compatibilidade amorosa com escorpião, com virgem, com câncer e com touro. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo, mapa astral apenas R$ 29,90, boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível, apenas esse mês R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho, eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa, porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo, evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família, você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9. Siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.